Interessante. Tenso. Você tava falando de um negócio do feminismo, só pra não perder a oportunidade. Queria que você falasse o seguinte. Existe a tese de que normalmente existem três tipos de mulheres. E cada uma é amiga da outra, né? Você tem a menina top, bonitinha e pá. E aí, normalmente, você tem a feminista, amiga dela. Que normalmente ela pega a sobra da menina top. Ok. E tem a menina que, tipo, ela também é feminista. Só que ela não é, tipo, igual a outra. Tipo, ela é a feminista menos desprovida de beleza, digamos assim. Ok. Então, tipo assim, normalmente, as feministas têm um pouquinho do ressentimento de não ser tão bonita. E aí, por isso, ela acha que, ah, os boy lixo me tratam mal. Os homens não têm responsabilidade afetiva. O feminista, tipo, normalmente tem um histórico aí de se dar mal no relacionamento. Acha que... É por isso que os homens são, sabe, tóxicos com ela. Porque dá gauche e tal. Não trata bem. Não tem responsabilidade afetiva. É, então, tem um pouco disso. Daí, você acredita nessa questão aí, hein? De que meio que tem uma menina gata. E aí, vai vindo, tipo, decrescendo ali o nível de beleza e aumentando o grau de feminismo. Rapaziada, eu já vim. Já só um minutinho que eu vou... Eu acho... Puta, não sei, cara. Eu não iria por essa linha. Eu não iria por essa linha. Porque os homens meio que tem uma ideia de que, tipo, ó, tem um cara foda ali, pá, você anda com ele. Normalmente, pá, aparecem duas, três ali. Quem tiver com ele, normalmente pega o rumo, entendeu? O problema, o problema pra mim, nesse ponto, é que eu tenho a clara, inclusive, percepção de que muitas mulheres são feministas por proxy, tá ligado? São feministas por osmose, mas elas nem estão ligadas do que se trata o feminismo, tá ligado? Então, assim, essa... E pra mim, essa... Esse é o maior grupo. Então, onde que ela ficaria aí, tá ligado? É, ela pode ser uma feminista por osmose. Por exemplo, ela chega lá, ela vê o cara tratando a amiga dela bem, sendo um cara, tipo, que conquista, dá atenção, trata bem. Tipo, de, sabe, de conversar, perguntar pro filho de... E aí, você chega com ela e os caras que só querem, tipo, leitar de gosto, os caras só querem vazar depois de dar uns pega, os caras não... Mas então, você acha que, de alguma forma, os chedes empurram as mulheres pro feminismo? Eu acho que aí, quando eles meio que machucam o coraçãozinho delas... Eu entendi dessa forma, entendeu? É, machucam o coraçãozinho delas, aí depois elas, tipo, tão lá tristes, aí vem o feminismo e abraça. Ó, é porque os homens são tóxicos, porque existe uma masculinidade que acha que mulher é objeto, entendeu? Acho que os homens acham que vocês não têm sentimentos, responsabilidade afetiva deles não existe. Mas então, essa feminista é exatamente essa que eu tô falando, que pra mim não é feminista, tá ligado? Assim, não é feminista por quê? Porque... Ela acha, quer dizer, ela não é misândrica e o feminismo, por natureza, é misândrico. Ela se torna misândrica depois daí, porque aí ela passa a xingar os caras no Instagram, fazer parte de coletivo, fazer parte da militância que faz lavagem cerebral. Aí ela começa a falar, ah, então é por isso que os homens me tratam assim. Não, nesse ponto aí eu concordo, mas agora eu entendi. Nesse ponto aí eu até concordo que, de repente, os camaradas possam empurrar a mulherada ladeira abaixo aí no feminismo. Alguns caras, né? Não tô culpando os caras, não. Tô dizendo que é, tipo, é a muleta da mulher, tá ligado? Sim, sim, é uma boa, é uma plausible deniability, é uma bela de uma desculpa, né? Exatamente. Ai, os caras me maltrataram, então, manas, ele bateu em mim, me ajuda. Aí quando você vai ver o coletivo do feminismo lá que tá na universidade, é a circunferência abdominal larga, é cabelo colorido, é suvaco peludo. Velho, outro dia eu tava falando, não sei com quem que eu tava falando, brother. Mano, imagina como que tão... Imagina como que tá um campo de faculdade hoje em dia. Eu acho que nem voltou as aulas ainda, né? Mas, assim, pra quem ainda frequentou um pouco de campo de universidade ou pra quando voltar... Mano, eu acho que eu... Sei lá, velho. Eu ia ter nojo, tá ligado? Provavelmente, assim, eu como eu sou um cara boa praça, eu ia trocar ideia com bastante gente, sim. Mas, assim, a galera que milita é pesado, brother. Eu não... Eu não ia... Eu ia redipilizar o campus inteiro, meu. Fazer uma pregação redipil. Já pensou, velho? Ia fazer o clube da luta. É, no auditório da faculdade lá, meu, pegar o microfone e gravar vídeo lá ao vivo. Mas isso que você falou, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Achei interessante, assim. Os camaradas Shed, de certa forma, não têm responsabilidade afetiva com as queridas aí. E elas acabam vendo ali uma empatia, né? Aquela questão da sororidade, pai e tal. Mano, se tem uma palavra que eu acho escrota é sororidade, brother. E aí